Boa tarde pra você, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a gente, hoje é sábado e sábado é um dia especial dedicado a Nossa Senhora e ser dedicado a Nossa Senhora é um dia dedicado também pra gente rezar o terço junto, pra gente santificar a nossa casa com a reza do Santo Terço, então nós vamos rezar junto com você e com a sua família, eu quero que todo mundo aí na sua casa, nesse momento especial, a gente possa rezar junto, vamos rezar assim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Salve Maria, Filha de Deus, Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje é dia de a gente rezar, contemplando os mistérios gozosos. E olha, o primeiro mistério gozoso que nós vamos contemplar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora, vou rezar com o Wagner da Silva, o Wagner da cidade de Macatuba, aqui em São Paulo. Ô Wagner, boa tarde. Boa tarde. Wagner, seja bem-vindo para a gente rezar junto, eu fico muito feliz de receber você aqui na Rede Vida, viu Wagner? A sua bênção, papai. Deus abençoe muito você. Para quem que nós vamos rezar esse texto, Wagner? Padre, quero receber esse texto pela conquista de uma carta de um amigo meu. Isso. Ela vou conquistar hoje, a carta de moto, passando o exame. Ô Deus abençoe. Eu vou apelar minha filha. Isso. Para minha esposa. Isso. Pelos todos os doentes. Isso. Para as pessoas depressivas e para toda a minha família também. Então nós vamos rezar com muita fé, assim, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não deixeis sair de meditação, mas que vai nos domar. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para os nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô Wagner, muito obrigado, viu? Deus abençoe muito você, viu? Toda a sua família. No segundo mistério, gente, nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz à sua prima Isabel, levando Jesus para Isabel, levando Jesus para dentro da casa de Isabel. E eu vou rezar esse segundo mistério com a Maria Helena Ribeira, Maria Helena Ribeira de São Paulo. Maria Helena, boa tarde. Boa tarde. Deus abençoe. Veja que maior homenagem. Deus abençoe. E eu ofereço esse texto para toda a minha família de Manaus. Que beleza. Meu irmão de Manaus. Minha família toda de Manaus. E para sua mãe, para Dona Helena, que está no céu. Muito obrigado, muito obrigado de você lembrar e muito obrigado mesmo. Vamos rezar então com muita alegria, com muita certeza do amor de Deus na nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó por nós que cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem atendido, nos deixeis cair de sensação, mas de braço, mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era do princípio, agora e sempre, só de séculos e séculos, amém. Muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você. Deus abençoe sua família, todos aí, viu? No terceiro mistério, nós vamos contemplar o nascimento de Jesus em Belém. Isso, e nós vamos rezar esse terceiro mistério com a Maria Alves Dias Nogueira. A Maria Alves é de Teresina, no Piauí. Maria Alves, boa tarde. Boa tarde, Padre Joarei. Seja bem-vinda. É um prazer muito grande estar com o Senhor. Olha, eu também estou indo. Estou passando, falando. Obrigado, bem. Muito obrigado mesmo por estar conosco aqui na Rede Vida. Eu peço. Pode falar. Que o Senhor interceda nas suas orações. Sim. Para que eu fique boa, para que minha colega, Dona Maria Ramos, fique boa e o Jaco também. Com certeza nós vamos rezar. Todos em coma. Vamos pedir. Vamos pedir para que nosso Senhor possa trazer a cura, a força, a alegria. Vamos rezar por eles, né? Tá bom, Maria? Vamos rezar junto, Maria? Vamos. Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre com o futuro, o século dos séculos, amém. Muito obrigado, Maria. Deus abençoe muito você, bem. Deus abençoe sua família, viu? Olha aqui, no quarto mistério, nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no tempo, quando ele é levado a Simeão e Ana. E eu vou rezar agora com a Raimunda de Souza Ramos. A Raimunda de Colatina, no Espírito Santo. Ô, Raimunda, boa tarde. Boa tarde. Raimunda, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Muito obrigado, viu, de rezar conosco, viu? Amém. Raimunda, para quem nós vamos rezar esse terço? Ô, Padre Juarez, eu quero pedir que vocês falam da minha família, né? Ah. Da minha família e também para a minha saúde, que eu sou uma pessoa muito doente. Vamos rezar, Simeão. Amanhã eu vou para a vitória, marcar a cirurgia das minhas vistas, já operei três vezes o ano passado, antes, agora esse ano eu vou tornar a operar. Vamos. E peço de Deus, por causa de Deus, para a minha saúde, as orações para a minha saúde. Vamos rezar, Simeão. E pela minha família. Então, vamos rezar por você e vamos rezar pedindo para que Nossa Senhora possa interceder. Reza assim comigo, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, nosso de cada dia nos alui, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos assim no céu ofendido, quem não deixe está em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ausai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ausai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ausai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora em sempre. Amém. Raimunda, muito obrigado. Deus abençoe você, viu bem? No quinto mistério, gente, nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. E eu vou rezar, gente, esse quinto mistério com a Maria Aparecida Teixeira Paganini. Maria Aparecida, de Itaciba, São Paulo. Aparecida, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vinda, Aparecida. Muito obrigado de rezar conosco aqui, viu bem? Obrigada, Fábio. Me diga aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Um. Para quem que nós vamos oferecer? Vamos oferecer para todos nós, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores. Isso. Para os nossos momentos difíceis da nossa vida, de alegria. Isso. Vamos oferecer também pela rede de vida, né? Por vocês que estão aí fazendo um trabalho muito bonito. Muito obrigado, bem. Pelo senhor, tá? Obrigado. Pela minha saúde, Fábio. Não está muito grande coisa. Vamos rezar. Pela minha família. Por todos vocês que estão aí para dar força para todos nós. Mas vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos e tem acendido. Não nos deixeis cair em pedação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, eu glória sempre, amém. Muito obrigado, viu, parecida? Muito obrigado mesmo e Deus abençoe muito você, tá certo? Olha, gente, nós vamos rezar a salve, rainha, e eu quero lembrar nesse momento de todas as pessoas que nos pedem oração, de todas as pessoas que rezam conosco nesse momento, e a gente reza assim, salve, rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. De amanhã, mais um domingo da quaresma, mas nós estamos nesse tempo de precaução e de prevenção. Quero chamar a atenção nos lugares onde, então, as dioceses já cancelaram as missas públicas, fique em casa, não participe, reze pela Rede Vida, reze conosco aqui, nós temos missas durante o dia, momentos de espiritualidade. Atenção, atenção, mesmo que não haja a proibição de algumas dioceses, você deve evitar a circulação, deve evitar a circulação. ficar em casa, fique em casa, porque você ficando em casa, mais rápido nós vamos acabar com essa pandemia, tá bom? Se você permanecer em casa, mais rápido nós estaremos de volta, encontrando com as pessoas, participando da missa. Mas eu peço, é uma questão de responsabilidade e é uma questão de caridade, tá bom? Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.